Não vai dar Não vai dar Não vai dar não Você vai ter A grande confusão Eu vou fazer Você cair Vitamina, me dá Oi, me dá o dinheiro aí Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ter a grande confusão Eu vou fazer o meu medo até cair Me dá, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ter a grande confusão Eu vou fazer o meu medo até cair Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí